Música Carolina Patrocínio estava na companhia do marido Gonçalo Uva ver o Fama Show. Mas parece que o programa deu sono a jogador de rugby. Um momento caricato que ficou registado por Carolina Patrocínio. O casal assistia ao Fama Show, programa que a apresentadora conduz. Quando Gonçalo Uva adormeceu. Será que sentiu falta de algo relacionado com o rugby? Ou achou o Fama a mais? A mulher reagiu de forma irônica à situação e até postou a fotografia no Instagram. A ver o Fama, escreveu divertida. Recorde-se que Carolina Patrocínio apresenta o Fama Show ao lado de Valamarão, Catarina Siquini Otis, Carolina Loureiro e Cláudia Borges. Fotos, em Palet D.R. Música 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 Música